Música Um grande abraço pra você ligado aqui na TV Aramaçã A partir de agora falamos do campo pompilho As emoções da categoria fraldinha do torneio Dente de Leite 2015 Em campo a equipe do SM Marmoraria Contra a equipe do Pantera Imóveis Equipe do SM Marmoraria que joga com a camisa branca O calção vermelho, o meião azul Equipe do Pantera Imóveis com a camisa azul O calção branco e o meião também azul O meião com uma tonalidade no azul um pouco mais claro Primeiro escanteio aí pra equipe do SM Marmoraria Daqui a pouco a gente confirma aí quem tem à disposição As duas equipes Mas já adianto que o Pantera Imóveis Tá muito desfalcado A diferença de jogadores é muito grande Na cobrança de escanteio a equipe do SM Comecinho de jogo pra você ligado aqui na TV Aramaçã Cobrança de escanteio veio por baixo A bola vai sobrando ali dentro da área O Brajato tentou ali Brajato tentou a finalização A bola ainda sobra Descendo de novo o SM Bola afastada Chegou ali, fez a proteção Brajato joga a bola pela linha lateral Arremesso favorece a equipe do Pantera Imóveis Vamos então escalar as duas equipes Começando pelo SM Marmoraria Que tem hoje à disposição o BP Com a camisa número 14 16 para Breno O outro 14 é o Enzo Camisa 20 para João Vitor Camisa 7 o Luíde Camisa 11 é a Maria Eduarda Duda Camisa número 5 o Brajato 27 o Miguel 18 o Pedro Camisa número 4 é o Pietro Camisa 30 o Rodrigo Camisa 3 o Otávio Todos os jogadores que tem à disposição A equipe do SM É a bola sobrando ali no meio campo Fica ali no bate-rebate Não perde, ganha Sobra ali, vem tentando Deixar para o capitão O ataque é o Otávio Tentou a finta ali para cima da marcação Chega ali para fazer o corte Tem mais um lateral que favorece a equipe do SM Vamos então escalar a equipe do Pantera Imóveis Pantera Imóveis que hoje tem apenas 5 jogadores Tem o Cassiano com a 15 O Gustavo com a 3 O Gustavinho com a 4 O José Eduardo com a 11 E o Vitor com a 2 Tem muita gente a mais aí na equipe do SM Comecinho de jogo para você ligado aqui na TV Aramaçã Tem uma infração para ser cobrada ali na equipe do SM Mas a infração é para a equipe do Pantera Imóveis A Adriana está na arbitragem desse jogo Vai ali pedindo para os jogadores do SM dar espaço E agora sim está jogando a equipe do Pantera Aí o passe no meio A bola sobra Ali o Gustavo vacilou no lance Saiu na cara do gol A equipe do SM A bola vai entrando Gol do SM Marmoraria Luiz de camisa número 7 Sai correndo, vibrando, comemorando Abre o placar a equipe do SM Marmoraria no comecinho de jogo E o número maior de atletas dentro de campo Já é perceptível Uma jogada ali de insistência O Luiz ia quase perdendo a bola Foi atrás, conseguiu empurrar para o fundo da rede E o SM está na frente 1 a 0 aqui no campo Pompilho Sai de bola para a equipe do Pantera Imóveis Você curtindo aqui na TV Aramaçã Torneio Dente de Leite 2015 Categoria Fraudinha Aí a equipe do Pantera sai jogando E agora uma chegada um pouco mais forte O Miguel acabou perdendo o tempo da bola ali E aí acabou atingindo o jogador do Pantera Imóveis Jogador que já está de pé O jogo já vai recomeçar Para cobrança de infração a equipe do Pantera Você repara como tem gente de branco É muita gente de branco Para pouca gente de azul Tentou o arremate direto A bola sobrou Quase ali dentro da área Acabou saindo pela linha de fundo Um escanteio A equipe do Pantera Lá pela ponta esquerda de ataque A Adriana Vai posicionando ali a bola Para os jogadores do Pantera Fazerem a cobrança de escanteio Você vê que eles formam ali Os jogadores do SM formam uma barreira ali Junto à trave O levantamento vem lá para dentro da área A bola passou por todo mundo Aí a virada de jogo Tentou bater direto para o gol A bola ficou em cima da marcação Chega por ali afastando De qualquer forma O Brajato A bola acabou saindo Mais uma reposição de bola Para a equipe do Pantera O Vitor Camisa número 9 É orientado ali pelo seu treinador Vem para mais uma cobrança de escanteio O levantamento que vem A bola bateu ali naquela barreira Que eles formaram ali Ao pé da trave A bola passou por todo mundo Sobrou aqui do lado esquerdo O jogador de ataque Mas já Olha a bola já saiu Não está valendo mais nada Vem aí para a cobrança De lateral Equipe do SM Sai para o campo de ataque O Otávio Em cima dele o Gustavo Chegou bem ali para fazer o corte O Gustavinho 1 a 0 vai vencendo A equipe do SM Marmoraria Como você Associado do clube Aramaçã Está acostumado O jogo do Fraldinha É dividido em duas partes No campo Pompilho Na outra parte do campo A gente tem Alta Escola Javarote Que vai enfrentando O Colégio Adventista Aí a equipe do SM Vai chegando de novo Na cara do gol O Otávio bateu para o gol A bola se perde A direita do goleiro Gustavinho chegou Travando ainda ali No lance Mas a bola acabou Saindo direto pela linha No fundo não houve O desvio De nenhum jogador Do Pantera Portanto só tiro de meta Que favorece a equipe Do Pantera Imóveis É claro que nessa idade Eles ainda não tem Essa noção De preencher o espaço De subir a marcação Mas joga muito adiantada As linhas da equipe Do SM Marmoraria Até tentando aproveitar Um pouco esse número Superior de atletas Que tem dentro de campo Mandando a bola Aqui pelo lado direito Fez a fita para cima Da marcação O Luíde Foi quem fez o gol Da equipe do SM Aí o João tentou Bater direto Aí a Duda Vai tentando sair Para o campo de ataque Agora a equipe do Pantera Que vai tomando Um sufoco Está difícil demais Para sair ali Do campo de defesa Para cobrança De arremesso lateral A equipe do Pantera Imóveis O José Eduardo Gobo Viotti Vem para a bola Para a reposição Camisa 11 Da equipe do Pantera Para fazer o levantamento Ali para o campo de ataque Só que é muita gente Fica até difícil De achar um companheiro Ali para jogar E a bola sobra Ali no meio campo Fez o domínio O Brajato Saiu jogando Mas não conseguiu Sair jogando bem Vem de novo Pantera Para o campo de ataque Primeiro tempo Para o Lucio Curtina Aqui na TV Aramaçã 1x0 Para a equipe do SM Marmoraria Luíde marcou No comecinho de jogo O levantamento que vem O Cassiano Tentou o domínio Chegou bem ali Para fazer o corte A defesa do SM Marmoraria Aí vem o João Descendo para o campo de ataque Aí a bola vai sobrar ali Com o Gustavinho Gustavinho bateu Para onde estava virado Muita gente Chegando ali perto dele E o Gustavinho Acabou Batendo essa bola Para fora Não chegou a sair Pela linha de fundo Não saiu ali Pela linha lateral Vem de novo Reposição de bola Para o SM Bola lá para dentro Da área Fica ali No perde ganha No bate rebate O Luíde De pé esquerdo Tentou o domínio Aí é para o outro lado Ô Vitor Bateu essa bola Para o outro lado Bateu para a própria meta É escanteio Escanteio que favorece A equipe do SM Tem muita gente do SM Lá dentro da área Sobra a jato E o Pedro Fica aqui atrás Mas aqui atrás É modo de dizer Porque estão ali Na sobra Na entrada da área Para a cobrança De escanteio A equipe do SM Vai vencendo por 1 a 0 Bola vem para dentro Da área Tentou afastar Para ali o Vitor Na primeira Não conseguiu Na segunda Ele afasta E aí a bola Vai sobrando ali Dentro da área Vem para a reposição De bola A equipe Do Pantera Imóveis Sai jogando errado A equipe do Pantera Imóveis O Luíde aperta Ali na marcação Aí o Vitor Tem um tapa na frente Quando apita Adriano Encerra o primeiro tempo Primeiro tempo de 1 Para o SM Marmoraria 0 para a equipe Do Pantera Imóveis Daqui a pouco Tem um segundo tempo Da categoria Fraudinha Torneio Dente de Leite 2015 TV Aramaçã A TV que já nasceu campeã